Eu tenho certeza que você já ouviu falar em cão-pastor. Afinal de contas, eles existem há aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. No início da história da agropecuária, a função do cão de pastoreio era proteger o rebanho de predadores ferozes. Hoje, eles auxiliam na reunião dos rebanhos. Esse é o Dunga, que já faz esse trabalho há cinco anos. Depois que está treinado direitinho, vai fazer um serviço na propriedade, depende de cada cachorro. Mas aí, ele consegue trabalhar até os seus nove anos. Normal que eu digo, é um cachorro já forte. Mas quando ele começa a ficar um pouco mais velho, ele vai diminuindo a resistência, a velocidade. Então, faz serviço maneiro, mas no final. O Senar Goiás tem um curso para adestrar esses animais. E não é difícil. Eles pegam rápido, já que o correto é adquirir raças que já têm em sua linhagem o costume de trabalhar como pastoreio. O Borden Colling é um desses. A gente molda, dá uma direção, dá uma linha para ele, que ele tem o sentido de buscar o rebanho e trazer até um ponto que é o seu condutor. Então, para isso, precisa ter uma árvore genealógica. Um cachorro pastoreio como esse pode tocar de mil a cinco mil ovelhas. Já para o gado, o recomendado é que seja até 150 cabeças, mas pode ser usado mais de um cachorro. O tempo de trabalho deles é até 10 anos de idade. E olha, o treinamento pode ser tanto em inglês quanto em português. O Dunga foi treinado em inglês, porque as palavras são mais curtas e facilitam a comunicação. O gado, as ovelhas, entendem como é um predador. E aí ele identifica que é um cachorro de pastoreio. Daí vai fazer um trabalho, o condutor vai fazer um trabalho de acordo que vai diminuindo esses atritos. Apresentar que é a melhor forma possível. Uma hora que está pondo sal, um sal para o gado, uma hora que estiver pondo uma ração, começa a apresentar o cachorro, o cachorro não deixar chegar. Daí já começa a apresentá-lo logo, dois, três contatos, o gado já está respeitando o cachorro. O apito auxilia na comunicação com os cães. O objeto faz parte da última etapa do treinamento. Eu trabalho muito na linha, parceria, confiança e controle. Então, assim, buscando essa linha, você vai ter um bom cão de trabalho lá na frente. Então, assim, é pelo menos oito a dez meses de treinamento. E olha, esses animais são tão focados que quando estão perto de ovelhas ou do gado, não dão atenção para ninguém. E eu tentei tirar a atenção do Dunga e ele nem ligou. E a orelha fica em pé.